Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Ana Margarida Forte. Eu quero saudar todos aqueles e lamento, mas estivemos aqui numa pequena partilha porque as telecomunicações não estão facilitadas e como os nossos convidados estão espalhados, tivemos aqui hoje um pequeno atraso por parte dos agentes ativos da felicidade, mas está tudo certo, está tudo fantástico. Portanto, quem ainda não conhece, eu sou Ana Margarida Forte e sou mentora e autora das diversas plataformas do Agora. Quero agradecer desde já a todos aqueles que se têm transformado e saí da zona de conforto, quer dos podcasts, quer de todas as redes, porque são redes mundiais, o programa Agora está em diversos grupos de mídia, não só no Luxemburgo, em França, no Brasil, espalhado inclusivamente pela Austrália, pelo Canadá. Ou seja, se clicar em direto naquela hora e naquele fuso horário, vai poder aceder ao programa Agora. E com os pedidos, nós passamos então para as lives do Facebook Agora. Hoje é um dia especialíssimo, é um dia absolutamente extraordinário. Os nossos convidados já estão em stand-by. Vocês sabem que vamos ter referências nacionais e internacionais a falar de um tema que é fundamental para esta nova consciência. Ora bem, eu vou dar aqui as boas-vindas ao grande mestre e mentor. Temos aqui já duas figuras que vocês conhecem. Temos aqui o professor. Olha, cá está também, estava ali escondida a sua professora. Então, temos aqui, vamos saudar aqui as senhoras. Vamos, os cabelheiros vão permitir novamente, apesar de a senhora estar acompanhada do mestre. Mais uma vez temos aqui a doutora Marbrisa Oliveira. Bem-vinda, doutora. Temos que é investigadora e é mentora dos agentes ativos da felicidade. É psicóloga positiva que está acompanhada da grande referência. Nós temos aqui um par, é o Paladino e a Fada, do outro mentor e de uma referência. E desde já quero dizer que hoje estão muitos médicos conectados porque estavam à espera de ver o professor, doutor Mário Simões. É uma honra, professor, como está a referência em Portugal dos Estados Alterados de Consciência. Como sabem, nós vamos falar um bocadinho da currícula que é conhecíssima do professor. Ele é autor nestas áreas. É inclusivamente professor da Universidade de Medicina de Lisboa. Tem outras funções. Mas vamos agora dar ali as saudações ao professor, doutor Francisco Esteves, que é na última live. Como está? Olá, boa noite. Boa noite, professor. Vamos, inclusive, dizer boa noite, bom dia, porque temos pessoas que estão no outro canto do mundo, que já encerram mensagens. Boa noite, bom dia, então. E boa tarde. E que estão conectados conosco em um outro momento. Queremos agradecer, eu estava aqui em conversa com o professor Francisco Esteves, porque em apenas 24 horas, esta live já teve 1.300 visualizações só apenas no canal do Facebook, no canal do agora. Posso-vos dizer que já está combinado, que os agentes ativos da felicidade, eles vão partilhar em todos os canais os agentes ativos da felicidade, bem como todos os Facebooks de todos os especialistas presentes. Bem-vindos, muito obrigada, porque hoje vamos falar de um tema que é fundamental. Vamos falar de Mindfulness, não é? Bem-ajam. Eu só queria falar uma coisa, é que o professor doutor Marcelo de Marzo, ele tem que entrar, porque ele que é o nosso professor de Mindfulness, que é professor da... Exatamente, ele ainda não está aqui, ele não está aqui, doutora, assim que ele chegar, ele entra? É isso que nós temos que ver, porque ele já estava no meu WhatsApp. É, se calhar eu vou pedir, eu vou pedir uma coisa. Eu vou pedir ao professor Francisco Esteves, se faz o favor, se conectar com ele, pode ser professor? Sim, sim, sim. Ativar a sua neurociência para nos conectar, porque ele entra logo diretamente. E vamos começar aqui pela doutora Marbrisa Oliveira. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada por estarem os dois, que são os grandes mentores dos agentes ativos da felicidade, que neste momento têm uma equipa internacional, com capacitações em diferentes áreas. E eu gostaria muito de comentar pelas senhoras, e perguntamos ao senhor professor, porque vamos ativar este ano de hoje, não é, doutora? Sim, antes de mais nada, gratidão, porque essa é a terceira live, né, que fazemos com a Ana, em parceria com a Agora, né, fizemos a primeira com relação a Tânia Tomé e a Talita, depois fizemos agora, dia 8, com a Nova Economia, e hoje estamos fazendo sobre o Mindfulness. A ideia nossa é que os agentes ativos da felicidade possam, através de atividades online, ter de forma periódica, né, algumas lives onde vamos convidando sempre os nossos investigadores, né. Então, gratidão, hoje nós escolhemos exatamente esse tema, onde o professor Marcelo Demarzo é o novo professor na nossa formação dos agentes ativos da felicidade, e é uma pessoa, realmente, que tem uma grande representação, porque está desde ligado ao laboratório Mind Life, como também à Universidade de Oxford, à Unifesp e Saragossa. Acredito, então, que daqui a pouco ele já deve estar entrando, porque eu acabei de conversar com ele, ele está em Campinas. É, também convidei o professor Mário Simões, porque somos companheiros de longa data, né, de 20 anos em conjunto, e criamos juntos a Projetória de Vida Positiva, trabalhamos muito com a hipnose, meditação, e com o Laboratório Limite, que ele vai falar um pouco, a importância desses estados ampliados e elevados de consciência. E o doutor Francisco Esteves, que seria a nossa mais nova aquisição dos agentes ativos da felicidade, dentro da neurociência. É aquilo que eu sempre digo, o nosso grupo, ele tem uma força de investigação, em termos de lusófono, que ele é único nesse estado, e cada vez mais estão entrando mais e mais investigadores. Então, gratidão, Ana, por você ter apostado nesse ecossistema, e gratidão a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando agora. Antes de mais nada, eu sempre começo com uma pequena meditação, e eu vou convidá-los, então, a descruzar as pernas, a fechar os olhos, e a inspirar profundamente, retendo o ar e soltando, devagarinho, de mansinho, mais uma vez, inspire, sentindo oxigênio, sentindo paz. Retenha, retenha a paz, a serenidade, e exale devagarinho o ar, apenas tomando consciência do ar que você inspira, o ar que você retém, e o ar que você exala. Vamos entrar, então, num espaço de paz, de tranquilidade, de serenidade, e que essa live possa ser útil a alguém. Essa é a nossa intenção, uma intenção que brota do nosso coração, quer como ciência, e também como espiritualidade. E assim seja. Gratidão. Namastê. Depois nós vamos, então, aprofundar a currícula dos nossos convidados. Eu gostaria aqui de lançar algumas questões. E muitas delas fazem parte de algumas perguntas que chegaram durante o dia de hoje. Professor, ainda há muita gente que pergunta o que é que é o Mindfulness, e tem ainda algum receio porque tem crianças limitadoras religiosas. Nós sabemos que a nível mundial, as grandes multinacionais, as pessoas já utilizam esta ferramenta. Eu gostaria muito que vocês que são estudadores, que ensinam isto há décadas, expliquem, que eliminem estas limitações, e que expliquem o que é que é o Mindfulness, qual é que é o impacto positivo na ciência, que é uma informação que vocês fazem, na nossa saúde, no nosso corpo, esta ferramenta maravilhosa. Ok, primeiro jeito, em primeiro lugar, devo agradecer a possibilidade que me deram de estar presente nesta live, e sobretudo a Ana, a doutora Marisa, e estou acompanhado de pessoas que também que têm um grande significado para mim, o Francisco, e devem entrar daqui a pouco o Marcelo. Portanto, mais uma vez, um obrigado por me terem dado esta oportunidade. Quanto à pergunta que a Ana colocou, eu apenas poderei fazer uma breve introdução geral, porque, embora eu pratique Mindfulness, não sou um instrutor, não sou, digamos, uma pessoa que ensina Mindfulness. E, portanto, eu vou falar mais da minha perspectiva como uma pessoa que utiliza outros estados de consciência, e a minha prática que eu tenho diária sobre Mindfulness. Em termos muito simples, Mindfulness quer dizer atenção plena. Mind, que é a mente, Fullness total, atenção plena. E a atenção plena é algo que se está a passar neste momento. Portanto, estar em Mindfulness é estar presente atenção plena neste momento. E como é que nós conseguimos isso? A basezinha, sempre, para entrar num outro estado de consciência, é sempre através da respiração. Aquilo que fez a doutora Marisa, se eu começo por me concentrar na minha respiração, o ar que entra, o ar que entra e dá a volta, entra nos pulmões, vai depois até, digamos, aos músculos e volta de novo a sair. E eu só estou a pensar, a concentrar-me nisso. E, ao mesmo tempo, para eu ter a certeza até de que estou com uma atenção plena no momento na minha respiração, eu até costumo sugerir que, ao expirar, a pessoa sopre um pouquinho. E, portanto, eu ouço também. Então, estou mesmo a prestar atenção não só à respiração, como ao som que a respiração faz. Mas isso ainda não chega, porque depois, à minha volta, tenho a luz que está neste momento a iluminar-me, há um som que ouço ao longe, há realmente uma corrente de ar. Tudo o que vem à mente nesse momento, eu registro. Estou com uma atenção plena ao que se passa à minha volta. Mas não fico preso àquilo. Não fico a julgar. Olha que estupidez este som. Olha porque é que agora o campo está a ladrar. Não. Simplesmente estou a prestar atenção às coisas, mas não me prendo a iá-los. E a outra atenção plena. é sobre o meu corpo. Onde é que eu estou no mundo? Onde é que eu estou no pé? Onde é que eu estou sentado? A cadeira? E isso é atenção plena ao meu corpo, ao alimento, à minha respiração e não fico preso a nada do que faço pela minha mente. É apenas o meu corpo. É assim que eu vejo. E quero lhe agradecer imenso aquilo que está a dizer, porque muitas vezes as pessoas dizem ah, eu fiquei presa e vieram aqueles pensamentos menos positivos. mas antes de avançarmos mais, sou professor muito grata, eu quero dar as boas-vindas aqui do outro lado do continente do anciano professor Marcelo, bem-vindo. Não sei se não está a ouvir bem agora. Saúdo. Saudações. Estou sim. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bem, que bom. Muito bem-vindo. Então, eu vou só aproveitar e depois vou falar um bocadinho da sua currícula. Eu vou só aproveitar para nós saudarmos não só todos estes agentes ativos neste momento especial e único, termos este mestre aqui para falarmos deste tema, porque há um pouco de especialistas que estão connosco, mas também saudar a Rádio Interpolitana do Porto, a Força Lusitana de França, a Rádio Web Apól, que neste momento estão em live connosco pelo mundo, bem como outras pessoas que depois no final eu vou agradecer, mas eles já estão aqui a saudar-nos e são pessoas que estão fora da sua zona de conforto. Não só estão fora da rádio como estamos a falar destas coisas. Portanto, já estamos a conectar e basta uma pessoa para fazermos aqui a diferença. Muito grata pelos comentários, eu já lá vou. Professor, deixe-me só aqui dar as boas-vindas novamente ao Dr. Marcelo. A Dra. Marbrisa já falou. Temos aqui um verdadeiro especialista e este é um tema que me apaixona, um verdadeiro especialista em Mindfulness. Isto porquê? Porque tem funções no Neuro Center, Mindfulness in Medical Health and Society na Universidade de Massachusetts, é membro honorário do Advisory Board do Access MBT, ainda fundador e atual coordenador da Mente Aberta, ou seja, o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de Saúde. Eu estou a ler, porque é para não me esquecer de nada. Referência nacional e internacional em programas de Mindfulness a nível mundial, tem ainda estudos pós-doutorais em Mindfulness e uma promoção de saúde, e eu digo, eu crescente saúde plena porque sei que se foco nisso, na Universidade de Saragossa, é ainda investigador e concluiu estudos em Psicologia Budista e Tertana e desenvolveu ainda com o professor muito conhecido nesta área, o Pierre Garcia Campaio, uma técnica, uma terapia fantástica, que trabalha até os limites do apego. Mas, como temos aqui, vamos aproveitar, o professor Mário Simões foi muito modesto, quer dizer, ele em Portugal é a referência, foi a primeira pessoa e diria eu, porque ele não se lembra de mim, mas eu cheguei a fazer consulta com ele, há décadas que era a única pessoa em Portugal que fazia a direção e que trabalhava com os estudos alterados de consciência. Portanto, muitas décadas em Portugal, muitas pessoas recorreram não só à formação, mas às mãos para a cura de situações muito desafiantes. E, portanto, ele foi muito modesto e agora temos aqui o professor Marcelo. O que é que é isso de mindfulness para nos acrescentar? Um homem que trabalha programas nos Estados Unidos, em Inglaterra, não só no Brasil, mas pelo mundo, temos a oportunidade de estar aqui com os agentes ativos da felicidade e saber um bocadinho mais o que é que é o mindfulness e onde é que ele é aplicado. Legal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer estar com velhos amigos, novos amigos, e estar sempre seguindo pessoas de várias partes do mundo. Então, eu sou, como vocês falaram, do Brasil, lá a gente tem, aqui, a gente tem o centro Mente Aberta, que se dedica aos estudos, ao ensino e também à implementação de mindfulness na sociedade. e a gente entende mindfulness, eu vi um pouquinho da última parte, da mesma maneira. Então, uma outra abordagem que a gente usa, que a gente brinca, que seria o treinamento do músculo da tensão. Então, todos nós temos esse músculo, a gente já nasce com ele, com a capacidade de estar focado, estar consciente, mas é um músculo que a gente pode treinar. Assim como a gente vai na academia, no ginásio, e treina fisicamente, a gente pode fazer um treino mental também, um treino do músculo da tensão. e isso está bastante provado pela ciência, pela neurociência, então a gente tem modificações bastante palpáveis no nível neurobiológico do nosso cérebro, em algumas partes muito relevantes do nosso cérebro, com a prática, com o treinamento do músculo da tensão. E além disso, a gente aplica também em dois grandes campos relacionados à saúde. A promoção da saúde, para que a gente tenha ferramentas, autonomia, auto-eficácia, para lidar com os fatores de estresse do dia a dia, e também no campo da medicina curativa, da saúde curativa. Então a gente sabe que, por meio das pesquisas, do uso que a gente tem feito, os protocolos, o treinamento de mindfulness pode ajudar pessoas com ansiedade, com depressão, com dor crônica, pessoas que têm dependência de álcool e outras drogas. Então várias condições, doenças crônicas associadas ao estresse podem ser beneficiadas com a prática regular de mindfulness. Inclusive, professora, eu gostaria da sua abordagem porque ainda há muitas pessoas que não têm conhecimento que essa ferramenta é utilizada em multinacionais para ativar altas performances para estados de investigação profunda relacionados com várias áreas. Muitas das multinacionais dão formação e, inclusivamente, têm pop-ups diários para que vão interromper em determinados momentos de dia, que é exatamente para verem uma alteração e isso poder estar disponibilizado, inclusive mesmo quem está muito em contato com estas novas tecnologias ou quem está muito em contato com precisão, eu gostaria um bocadinho que o Descolar se pudessem a abordagem para as pessoas terem a noção que isto é uma ferramenta durosíssima e, como o professor Mário Simões disse, vai ativar a nossa atenção plena e a respiração, a nossa modulação. É isso mesmo, a gente, como foi falado, a gente sabe os conceitos de Mindfulness e as técnicas existem há milênios, estão relacionadas às tradições humanas, não só o Budismo, o Hinduísmo, mas o Cristianismo, o Islamismo, várias tradições humanas, os gregos, antigos e históricos. Mas, nos últimos 40 anos, a gente tem aplicado no campo da ciência também, que era sobre isso que eu estava falando, então, aproximadamente 40, 40, não, 4 décadas, a gente tem a implementação na área da ciência, numa abordagem laica, científica, isso nasceu na área da saúde e depois se expandiu, como você falou, para outras áreas. Então, hoje em dia, a gente tem a aplicação na área da educação, para escolas, para professores, estudantes, crianças, adolescentes, e também uma grande aplicação no mundo corporativo, no mundo das empresas, nas organizações. E a gente tem protocolos específicos, programas específicos, inclusive, para isso. E aí vai no campo da qualidade de vida, os colaboradores, a gente passa uma boa parte da nossa vida no trabalho, então, ambiente muito propício para a gente implementar esses tipos de técnicas, qualidade de vida, de promoção da saúde. Prevenção do burnout, que é a sobrecarga relacionada ao trabalho, também com o uso de mindfulness, e também a promoção de uma liderança mais compassiva, mais inclusiva, mais inclusiva, mais humanizada. Então, muitos líderes treinam mindfulness, e a gente sabe que a liderança tem vários níveis, não só no CEO ou no C-level, mas nos vários níveis das instituições. Então, ter mais qualidade de vida, lidar melhor com o estresse, poder liderar de maneira mais compatível, são as aplicações no mundo corporativo. Exatamente. Eu gostaria muito de passar aqui a questão em um formato um bocadinho diferente para todos, não só ao extraordinário do professor José Francisco Esteves, que ele é neurocíntico, portanto, também é investigador do laboratório da Lênite, como aqui falámos, em que o professor Mário Simões também é responsável, onde é investigado essas alterações do estado de consciência. Já falámos aqui no corporativo, nas escolas, inclusive em saúde, porque algumas escolas estão connosco, já sabem que esta ferramenta é utilizada, obviamente em programas do qual eu faço parte. Eu gostaria que, quer o senhor professor Francisco Esteves, falasse de sua experiência como personal coach neste projeto, neste ecossistema dos agentes ativos da felicidade, nas suas consultas o ano do ano, em ações e como investigador, ou seja, em que cientificamente conseguimos provar resultados de um impacto positivo, quer também que foi a doutora Mara Beniza e o professor Mário Simões, que clinicamente trazem isto há décadas e que alteram também que nós podemos, obviamente neste momento em que o mundo está neste lockdown e em diversos movimentos em que as pessoas estão com muita ansiedade, estão ainda à espera de uma nova normalidade, como é que vos chegam as pessoas à vossa mão, ao vosso abraço? Como é que vocês utilizam estas ferramentas para fazer, promover a saúde? Portanto, é uma questão aberta para poderem vocês poderem partilhar a vossa experiência e dar aqui uma esperança para as pessoas que nos estão a escutar neste momento ou que nos estão a ouvir. O professor Francisco já agora ainda não falou, vem-vindo mais uma pergunta. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. eu aqui no meio destes ilustres mestres, não é? A minha contribuição será beija-flor ao pé dos elefantes, não é? Mas pronto, vou dar o meu melhor e o meu contributo. E perguntou-me sobre a minha prática de coach. Eu acredito firmemente que no coach é um processo de guiar a pessoa a encontrar realmente a sua própria voz, não é? É a pessoa que tem que encontrar as suas respostas para a sua transformação pessoal. E eu utilizo muito as técnicas de mindfulness, mais especificamente neste sentido derivado da linhagem que o professor Marcelo de Amazes também segue, de um mindfulness completamente laico, de um treino regular de atenção, que eu penso que mesmo em pequenas doses possibilita a pessoa parar e começar a ouvir a sua própria voz interior. Ok? Eu, o que eu faço enquanto coach é facilitar estes momentos em que a pessoa para e aprende a parar. E com esse parar e com esse aperceber-se, não é? Ganhar uma consciência de que os seus pensamentos e ela própria são coisas diferentes e que ela não aos seus pensamentos e os seus pensamentos não mandam nela, criar esse espaço entre o que está a acontecer na nossa cabeça e onde nós estamos, eu tenho a verificar na minha prática de coach que é extremamente poderoso. a partir daí quando se dá esse primeiro clique nas pessoas abre-se parece que as pessoas abrem um mundo de possibilidades e começam a questionar a questionar muitas coisas e esse questionar leva a maior conhecimento e a minha experiência para quem de facto vai ao ginásio mental a transformação acontece inevitavelmente eu até te pedi. Eu quero agradecer essa linguagem mais simplista porque nós estamos a falar não só para os especialistas mas para todas as pessoas e o falar devagar porque há muitas pessoas que são a agradecer o facto de falarmos devagar nessa ampliação da consciência que nos vai permitir criar pontes e perceber e percepcionar a realidade de um lugar seguro eu gostaria muito que depois os nossos especialistas aqui nos dissessem uma coisa e quando chegam pessoas desesperadas no limite com memórias que vêm do útero já não vamos falar para trás porque estamos aqui com várias pessoas de várias crenças e podemos definir várias perspectividades mas pessoas que vêm com aquela programação em que a Sinaps tem uma programação porque aqueles movimentos do cérebro tem uma programação e compra um computador ou seja um iPhone é diferente de um Android como é que como é que estes estados alterados da consciência e a atenção plena que são duas situações depois temos vários programas como é que nós podemos equalizar às pessoas que mesmo elas tanto em situações desesperadas e algumas estão porque não estão a visualizar o futuro não estão a conseguir distanciar tratados especialmente negativos como é quem consulta nós podemos quando digo nós professores como é que nós podemos fazer isso para as pessoas terem aqui uma noção que podem alterar a sua vida agora eu vou dar um pouco de exemplo e depois eu queria que o professor continuasse nesse momento da pandemia nós profissionais da saúde mental nós estamos super requisitados né e o que está acontecendo é que as pessoas nós estamos fazendo atendimento online e está acontecendo de das pessoas nos contactarem em situação mesmo de desespero essa semana como semana passada eu cheguei a receber telefonemas de pessoas pedindo pelo amor de Deus que atendesse ela imediatamente quer dizer já não conseguia nem poder esperar marcar uma consulta e nesses momentos tão pontuais o que a gente faz é a respiração é houve um caso específico que eu tive que ser firme com a pessoa né é interromper o discurso dessa pessoa porque ela já estava falando em suicídio né e eu tive que interromper o discurso e tipo assim stop né sigam as minhas instruções sigam as minhas instruções e as instruções foram exatamente para respira né centra no seu oxigênio no seu agora e esse oxigênio eu fui colocando palavras de paz de calma até chegar na esperança e no final essa pessoa conseguiu relaxar aguardou eu ter um horário para ter a consulta né e nesse momento ela está estável então é é isso mesmo a questão popular quando diz conta de um até dez né é respira né centra o momento presente e a pandemia está sendo um convite é ao viver o aqui e agora que é exatamente o processo da meditação e do mindfulness você ter atenção plena então a gente não está podendo fazer muito planeamento né para daqui cinco dez anos o momento é agora e o que eu vou fazer com esse momento agora respira de certo modo tudo o que disse a doutora Marisa é o início eu costumo dizer e o professor Marcel pode dizer mais alguma coisa acerca disso eu costumo dizer que a mãezinha de todas as técnicas de relaxamento é a respiração tudo começa com a respiração e para eu tornar isso mais presente eu próprio como disse há pouco digo à pessoa para ao deixar sair o ar muito devagarinho portanto como se estivesse a pôr para fora tudo aquilo que são questões dúvidas aborrecimentos sei lá coisas negras prolongadamente mas superando eu digo mesmo ao superar eu fico concentrado para me ouvir portanto desaparece-se tudo e nesse momento e nesse momento em que a pessoa está digamos centrada na posição do corpo na expectativa de fora a respiração que volta sempre lá quando surgem outros pensamentos ou outras situações que distraem volta à respiração e nesse momento eu então introduzo frases que a pessoa antes já me disse como gostaria de estar eu gostaria de estar tranquila eu gostaria de dormir à noite então nesse momento em que a pessoa está apenas no momento presente eu digo à pessoa diga isso no presente indicativo e digo eu durmo bem no presente o indicativo não é eu gostaria eu quero não eu durmo bem logo à noite eu durmo bem quando eu falo com alguém eu estou calmo e isto é a minha basezinha para começar depois vamos ver outras coisas claro essas outras coisas por isso é mais uma vez quero convidar todos para que eles se estão conectados com hoje quero de alguma forma se vão conectar connosco no futuro e desde já agradecemos como eu disse as visualizações que têm tido portanto nós estamos muito felizes de os agentes ativos poderem para chegar a muitas pessoas a dar este momento de esperança e transformação agora e eu gostaria muito que vocês os seguissem nas redes sociais como no Youtube no Instagram no Facebook o professor Mônica Mosa a doutora Marbeza o professor Francisco Esteves e o professor doutor Marcelo de Maza eu gostaria muito de introduzir aqui uma questão que é muito uma praxe que é como o doutor disse agora nós estamos a falar do básico nós temos uma ferramenta gratuita que é a respiração e depois o facto de estar conectada e o ritmo da respiração vai alterar e vai fazer essa limpeza essa transformação e nós colocarmos outros imputos positivos e falarmos do presente indicativo escutem bem voltem a escutar bem estas palavras do professor porque é assim nós sabemos na metacísica da saúde que todas as doenças têm uma base emocional e para chegarmos só a chamar a importância da utilização desta ferramenta para a promoção da saúde e aqui volto a todos vocês que pessoas portanto devolvo a questão inclusivamente ao professor Marcelo que tem trabalhado esta questão também diga-me como é que as pessoas têm que ter muita atenção naquilo que a professora doutora Marbrisa disse se as pessoas estiverem distraídas não usarem até essa ferramenta e essas paragens ou seja estas paragens cerebrais podem chegar a estados limites e não só aquilo que ela falou que eu não vou pronunciar agora a palavra para não ativarmos essa energia mas a estados de outro tipo de manifestações de doenças com a ativação do cortisol um campo que baixa a nossa imunidade olha permite a entrada do Covid permite outro tipo de manifestações de doenças eu gostaria muito como são médicos que explicassem isto a todos e como é que esta ferramenta é extraordinária para poder alterar esta situação eu começo faz favor professor a casa é vossa então acho que você falou muito bem a nossa mente tem uma tendência muito grande a dispersão a divagação então nós temos pesquisas que mostram que aproximadamente 50% do tempo a nossa mente está viajando por aí então nesse momento aqui que a gente está conversando as pessoas estão seguindo provavelmente a mente delas foi para outro lugar é normal que mais ou menos 50% do tempo a gente fique disperso essa dispersão mental ela tem sempre dois lados tem um lado que pode ser positivo para a gente descansar a mente para a criatividade pensar em soluções mas ela tem um lado negativo que é o que a gente chama de ruminação mental são aqueles pensamentos repetitivos que podem nos levar a uma preocupação excessiva ou pensamentos negativos que podem desencadear o processo depressivo então esse lado negativo em especial no treinamento da atenção plena ou de outras técnicas que nos trazem para o momento presente pode nos ajudar então de duas maneiras primeiro trazendo para o momento para a gente estar focado naquilo que a gente está fazendo e depois também a partir do treinamento regular a gente começa a notar a diferença entre um estado de dispersão que possa nos ajudar que possa ser positivo e um estado de ruminação então é mais fácil identificar esse estado de ruminação e não necessariamente se engajar com ele então a gente começa a ter um melhor autocontrole uma autorregulação da atenção e também dos nossos processos cognitivos e emocionais isso inclui a regulação emocional que é a possibilidade da gente reconhecer as nossas emoções e também lidar com elas de outra perspectiva e a ruminação mental ela está na base de muitos dos processos que nos trazem sofrimento então a ansiedade a depressão o estresse o burnout então se a gente tem uma ferramenta para lidar com isso a gente tem uma ferramenta melhor para lidar com a vida e ter menos doenças mentais e mesmo doenças físicas como a gente está conversando e eu quero pedir a vossa ajuda porque inclusivamente chegaram aqui algumas questões eu estava aqui a olhar para o telefone uma das questões que as pessoas estão a questionar é quem seja os programas dos agentes ativos da felicidade comentam as suas ferramentas é preciso fazer mindfulness durante muito tempo basta só um segundo para encontrarmos um campo de segurança e podermos sair daquele estado e vou lançar aqui já uma outra questão também que é uma questão que está a afetar muito Portugal e outros países mas houve aqui um fenómeno que afetou e passou fronteiras quando há perdas definitivas e nós não temos aquela disponibilidade porque não disponibilidade é a não vontade de eu não quero sair daquele estado de dor como é que esta ferramenta e vamos poder transmitir esta mensagem como é que eu não quero como é que é o momento de pedir apoio e ajuda eu gostaria muito de lançar a questão e vocês por favor eu sou Francisco Mário Simões Mar Brisa por favor eu sou Marcelo estas duas questões porque é o tempo e também quando estamos em estado de reserva de luta todos nós aqui teríamos depoimentos clínicos a elucidar a perda nós temos que ouvir o nosso corpo porque o corpo fala ele sussurra depois ele fala depois ele grita depois ele berra depois ele adoece e quando nós temos perdas perdas afetivas muito fortes geralmente essa parte que chamamos do chakra cardíaco ele manifesta mas ele também pode manifestar de outra forma às vezes até com uma unha que quebra uma dor de cabeça ou uma dor de cabeça e nós temos muito dentro da trajetória de vida positiva há uma consulta que é o corpo fala em homenagem ao professor Pierre Rivaio foi meu mestre do professor Mário Simões e nós temos que ouvir o nosso corpo desde de colocar o oxigênio mas ouvir também aquela parte que está dodói como diz o professor e à medida que vamos ouvir ouvindo esse corpo ele também tem uma sabedoria que é a sabedoria da memória desde a memória da célula do órgão e a memória também emocional afetiva e também espiritual então quando o paciente nos procura ele vem com uma dor ele vem com um dodói e esse dodói pode começar lá na alma pode ser nas emoções ou pode ser também no físico ou no social ou no familiar o importante é ele perceber esse myself tentar a autocura porque na realidade nós terapeutas nós somos facilitadores é aquilo que nós costumamos dizer podemos ser os melhores terapeutas do mundo mas se a pessoa não quer enveredar investir na autocura nós não vamos a lugar nenhum então essa dor que as pessoas estão passando principalmente com a pandemia eu já falei isso e volto a repetir ao invés de associarmos esse confinamento como prisão a gente deveria ver esse confinamento como um mosteiro às vezes nós pagamos tanto dinheiro para ficar em silêncio ou ficar no mosteiro então aí está uma oportunidade mundial de evoluirmos dentro do nosso próprio lar dentro da nossa solidão positiva saudável um crescimento e isso é fazer uma metamorfose é fazer uma transformação talvez do fé para o mel esse é o grande ápice do autoconhecimento da psicoterapia do coaching do terapeuta eu queria que vocês complementassem a partir daí sim sem dúvida mas eu penso que o Marcel pode falar como é que se entra nesse estado que eu penso que é o início para digamos como pôs a sua questão de lidar com a perda a perda de um ente querido que esta pandemia levou como é que se chega lá eu penso que o primeiro passo é exatamente colocarmos num estado especial de consciência que se obtém através da mindfulness e é esse estado que permite de certo modo retirar o véu para contactar com esse lugar sem espaço nem tempo onde se encontra esse ser querido portanto a meditação a mindfulness na minha opinião é também uma possibilidade de fazer essa recordação esse contacto e esse contacto que está feito pela nossa memória e sempre que eu recordo alguém que partiu continua vivo quando eu falo por exemplo de um mestre meu como dizia o professor Pierre Vard ele está a falar nesse momento comigo porque eu estou a recordá-lo portanto eu torno as pessoas vivas na minha memória num momento presente sempre que eu recordo algo delas e para lidar então com essa memória das pessoas que partiram que apenas vamos dizer assim iniciaram a viagem mais cedo do que nós eu costumo dizer isto desta maneira poética é uma viagem e vão mais cedo lá nos encontraremos aí nesse estado de mindfulness que é um estado modificado de consciência de atenção plena neste caso é uma atenção plena para esse ser que partiu e aí devemos recordá-lo no seu melhor naquilo que fez naquilo que fez por nós e aí vem um sentimento de gratidão eu penso que o principal aqui é uma gratidão por esse ser que nós recordamos com saudade e para quem tem a crença de que existe uma vida depois da morte a vida depois da vida vamos dizer assim seria melhor dito deste modo dizer que não só o sentimento de gratidão mas que deve seguir o seu caminho de evolução como eu disse para quem acredita que existe exatamente uma outra vida que deve seguir o seu caminho de evolução que fez tudo o que devia ter feito que nós estamos gratos e que eventualmente eventualmente se um dia necessitarmos de conselho e lembramos como dizia sei lá o meu irmão a minha mãe o meu pai é como se essa pessoa também se tornasse presente nesse momento e nós ficamos com essa gratidão se eu me lembrar que tu sentes sentas esse apelo de estar ao meu lado só isso mais nada esta é a minha opinião e é assim que eu trabalho que ensino e que faço eu quero agradecer imenso por isso que introduziu aqui vários conselhos de autocompecção da gratidão e quero pedir a vossa disponibilidade porque nós tínhamos titulado um tempo os agentes ativos da felicidade tínhamos dito um tempo e se estiverem disponíveis nós vamos continuar que eu tenho aqui pelo menos mais duas questões vocês estão disponíveis porque temos que perceber que são especialistas são investigadores têm as vendas ocupadas têm compromisso nós já ultrapassámos já estamos em 48 minutos mas se for possível a lástiação de testemunho temos aqui uma oportunidade única nós temos que beber-o agora se estão de acordo digam-me só que sim sim podemos continuar Muito obrigada Então vamos um pouco mais para que o Marcelo fizesse algum comentário ao que eu disse porque eu utilizo neste caso específico que a Ana falou de recordar de lidar com a dor doente que partiu eu utilizo aqui a mindfulness como a porta como digamos para entrar nessa recordação que nós chamamos saudade a saudade é algo estranho é um sofrimento mas ao mesmo tempo um gosto se eu não sinto saudade e estou a sofrer com isso eu sinto-me bem também por ter saudade é um sentimento realmente estranho mas eu utilizo neste caso como disse a mindfulness para ter a porta para esse contacto com a pessoa que partiu que viajou mais cedo gostava de ouvir o Marcelo acerca disto Professor Marcelo eu vou falar isso e aqui depois também quando fazermos a conta e darmos também a voz ao professor Francisco que é o seguinte para além disso do mindfulness nós temos também a distinção entre os vários tipos de meditação se puder introduzir isto e os vários estados da alteração de consciência porque às vezes as pessoas acreditam que quando estão em mindfulness estão a ser hipnotizadas e eu gostaria muito lá que estaria mais programas mas pudesse aqui já uma introdução e pudéssemos aprofundar um bocadinho já que o professor disse vamos abrir a porta e se vamos abrir a porta vamos aproveitar um bocadinho tá bom? Já que temos aqui todos muito obrigada Obrigado Cumprimentando então o professor Mário trouxe a professora Marbiliza também eu acredito nessas situações de perdas mais desafiadoras a gente tem vivido isso agora nesse momento da pandemia a gente tem que abrir mão de várias perspectivas a perspectiva das nossas crenças pessoais dos nossos valores dos nossos nortes de vida a perspectiva da compaixão da gratidão como foi falado das memórias positivas dos aspectos positivos da vida e vai depender como o professor falou das crenças de cada um eu acho que dentro dessas várias perspectivas mindfulness é uma das ferramentas então para nos trazer mais consciência sobre esse estado emocional que está emergindo naquele momento sobre os nossos inclusive sobre os nossos próprios valores sobre essas relações positivas que fomos mantendo ao longo da vida então o processo de mindfulness é um processo natural da nossa mente eu diria que pode ser usado nas situações do dia a dia e nessas situações difíceis também o ideal é que a gente treine antes um pouco da sua pergunta quando começar a treinar por quanto tempo então o ideal é que a gente treine fora idealmente fora dessas condições mais difíceis para que quando a gente esteve nessas situações adaptadoras que fazem parte da vida a gente possa usar muitas vezes se a pessoa estiver num quadro muito agudo muito severo de sintomas muito grave é muito difícil ela começar uma prática como mindfulness nesse momento ela vai ter que abrir mão de outras coisas então da psicoterapia ou mesmo do medicamento dependendo do caso mas se a gente já tem uma prática prévia de mindfulness nesses momentos mais difíceis a gente consegue usar mesmo que seja uma situação crávida então o ideal é que a gente comece fora dessas situações mais difíceis e vá adquirindo essa habilidade e aí a regularidade é muito importante na sua pergunta Ana então que a gente pratique qualquer uma dessas técnicas é muito importante a regularidade até para que haja neuroplasticidade para que o nosso cérebro se adapte se regule se module e quanto ao tempo a gente pode começar com pequenas práticas não precisa ter longos períodos no começo então 3, 5 minutos e se a gente atingir em torno de 15, 20 minutos já tem benefícios que não é muita coisa num dia de 24 horas a gente reservar 15 a 20 minutos e quanto mais a gente pratica melhor mas aí é muito importante então a regularidade nesse aspecto nesse aspecto para que a gente possa ter os benefícios e idealmente começar antes desse momento mais difícil mais desafiador mas a gente pode usar também como os professores comentaram nesse momento mesmo que a pessoa não tenha uma experiência prévia aí tem que ter um terapeuta como o professor Mário e a Marvisa por perto ou o Francisco que conheçam a técnica para que seja aplicado corretamente quanto à meditação realmente tem vários tipos e vários estados que a gente pode atingir com os vários tipos de meditação hoje em dia a gente classifica em três grandes tipos as meditações de atenção plena que vão no campo da atenção as meditações que constroem um afeto positivo e a gente pode colocar a compaixão como as meditações de compaixão nesse grupo e as meditações que constroem o ego não é que eles desconstroem e destroem eles relativizam então a gente pode fazer um auto inquérito uma auto reflexão ter insights a partir dessas reflexões então esse seria um outro grande grupo e dependendo do tipo de meditação a gente pode atingir estados mais naturais da mente como atenção plena ou estados alterados também e aí eu vou deixar para os professores comentarem eu não sou especialista em hipnose mas eles vão poder comentar melhor sobre isso mas o estado de atenção plena eu digo que é um estado natural da nossa mente como eu falei existe uma tensão uma tendência para a dispersão mas conforme a gente treina a gente pode atingir esse estado natural da mente de atenção plena e vem junto com esse estado de compaixão também porque ele tem uma atitude específica não é só atenção mas estar mais aberto mais curioso mais gentil com a vida e mais consciente se calhar até vamos aqui dar uma chega eu vou fazer aqui uma ponte e já sabem eu vou-vos convidar a seguir os agentes ativos da felicidade em todos os canais eles estão no youtube no instagram no facebook todos eles o professor francisco esteja doutora marbrisa o professor mario simões claro que tem que esperar um bocadinho como já perceberam as agendas estão muito também no brasil e internacionalmente com o professor marcelo mas vamos aqui só aprofundar um bocadinho mais porque às vezes as questões têm que ser mais práticas não é professor as pessoas às vezes não sabem muito bem o que é o estado alfa e dizem assim como é que eu faço a atenção plena e a pessoa diz é aquele estado em que está ali quando começa está concentrado a ver um filme ou está concentrado a ver ou aquele estado antes de dormir mas depois com a evolução muitas vezes acontece que nesse estado da atenção plena até nem exigem um encerramento de olhos ou uma paragem nós conseguimos até quando já estamos treinados até antes daquele processo do chamado pré nós conseguimos focar enraizar seja qual for a técnica que nós usamos e portanto nós vamos tendo várias evoluções porque há pessoas que dizem ah mas eu já não medito meia hora como meditava eu já não estou em atenção plena durante uma hora eu agora faço essas paragens quando começo a sentir aquela reatividade e vou parando e às vezes basta-me ir aqui criar o meu espaço de segurança eu gostaria muito de lançar esta questão porque é uma das questões que me tinham colocado e que eu prometi e queria lançar aqui aos especialistas porque às vezes também há uma evolução uma coisa é um espaço próprio não é? para a pessoa praticar antes do início do dia no final do dia ou em consulta como vocês estão a dizer faz parte de um programa ou de uma consulta mas as pessoas durante o dia podem ativar se me permitem acrescentar um bocadinho e pegando no que a Ana está a dizer de como utilizar e voltando ao exemplo da perda que é uma das situações da vida humana as tradições humanas têm receitas para lidar com a perda que é o luto não é? e fazer o luto deliberadamente é uma ação mindful por na prática do luto toda a nossa consciência toda a nossa atenção como o professor Mário referiu lembrar de aspectos peculiares do que perdemos seja de uma pessoa seja de um estilo de vida da perda seja de algo que nos aconteceu deliberadamente fazer esse luto e depois voltar de novo à atenção para ver como nos sentimos e se continuamos a sentir muita mágoa voltar a focar a atenção no luto e repetir o processo até sentir que as coisas vão ficando menos pesaditas Oh professor e só uma questão para explicarmos aqui um pouco a quem não está muito conectado quando diz o luto é mesmo uma paragem às vezes é importante fazer uma desconexão deliberadamente uma ação das outras coisas e parar e colocar naquilo mas com a noção que estamos em luto que precisamos daqueles passos de grácia certo é isso? fazer fazer uma festa fazer uma conversa fazer um desenho fazer um passeio na praia dedicado à perda tomar uma ação deliberada de luto planeada deliberada e com atenção e utilizando a tal inspiração e a inspiração para libertar todas aquelas aqueles pensamentos e as questões não é? sem dúvida ou seja todas as pisadas todas as inspirações são movimentos de libertação bom nós temos aqui este painel de ilustres investigadores e maravilhosos que contribuem para a mudança e para a introdução da nova consciência já sabem que o professor Marcelo faz parte dos agentes ativos mas está neste momento no Brasil mas está online tem o centro mente aberta os agentes ativos estão em todo lado o professor Mário Simões também já o conhece em Portugal várias décadas do professor Amar Brisa igualmente o professor Francisco esteve também a mesma coisa eu gostaria muito eu gostaria eu conto como bem sou apaixonada por este tema portanto eu estaria aqui a noite toda mas sei que vocês não podem mas eu gostaria muito que nos deixassem e devolvo a ordem vocês utilizam a ordem que desejarem uma mensagem para aquilo que nós falámos aqui falámos dos vários temas desta ferramenta maravilhosa uma mensagem final para quem nos está a ouvir não só para aqueles mais entendidos e que esqueceram um bocadinho mas para aqueles que estão a tomar consciência ou que têm muitas dúvidas porque leem muita coisa e ficam perdidos o fundamental é pedirem apoio de qualidade e por isso mais uma vez eu recomendo os agentes ativos da felicidade eles estão online pelo mundo a quem nos está a ouvir no mundo inteiro já sabem que hoje ou daqui a um tempo é só recorrerem que eles podem vos apoiar eu gostaria muito que deixassem uma mensagem para quem nos está a ouvir ah e outra coisa não só falamos da perda mas também essa atenção plena amplia amplia os estádios de felicidade amplia a abundância em todas as áreas e portanto eu não gostaria de fechar este ciclo sem falarmos desse movimento de ampliação como é que nós podemos potenciar em todas as áreas de vida se me permitirem claro vou deixar aqui uma mensagem mais positiva façam um favor a senhora a senhora o professor o professor Mário se é um exemplo de cavalheiro já eu vi que o Marcelo também fizesse um pouquinho da respiração portanto estou a perceber que a doutora Marisa antes de finalizar ela faz sempre uma meditação professor ela faz sempre uma conexão já é prática que é a meditação bom então numa frase o que é que eu poderia dizer eu acho que a mindfulness e outras formas de meditação mas esta pela sua simplicidade porque está desagregada de uma filosofia budista portanto propícia para qualquer pessoa que queira entrar noutro estado de consciência de paz de tranquilidade consigo acho que atendendo até às circunstâncias mundiais atuais que é uma maneira de ficarmos alcalinizados portanto menos ácidos da alma e do corpo e portanto eu acho que este sintoma de alcalinização de perder a acidez que nós habitualmente às vezes temos em circunstâncias de vida esta meditação serve para ficarmos mais em paz com a alma e com o corpo portanto seria algo que protegeria para eventuais maus encontros com aquilo que não pode ser nomeado utilizando a palavra que vota Exatamente e é isso que é fundamental e eu quero lhe agradecer essa disponibilidade porque essa ionização porque as pessoas têm que crescer que são feitas de água e de noções essa ionização e essa alcalinização do nosso corpo vai-nos proteger de toda esta e vai-nos ativar a nossa imunidade e que nós vamos precisar futuramente porque se não estes ou outros vídeos vamos precisar dessa imunidade espiritual emocional e física Professor Francisco Esteves eu vou-lhe dar a palavra porque se não deixa-se ficar aí no cantinho eu vou-lhe pedir que contribua não só com uma frase mas com aquilo que sentir para esta partilha porque o tempo é nosso e esteja à vontade Penso o que eu gostava de partilhar neste tema da Mindfulness é a importância da prática como já foi sublinhado pelo Professor Marcel e que eu penso que este fenómeno e deixo aqui a questão para toda a gente de atenção e estas técnicas de atenção caem debaixo da luz da ciência um bocadinho antes mas agora estão plenamente estabelecidas dentro da ciência ocidental ao mesmo tempo que aparecem estas ferramentas digitais que são postos de atenção o Facebook o Youtube e eu gostaria de deixar aqui o desafio que a prática da Mindfulness da atenção plena pode vir a ser uma mais-valia para nos proteger contra os efeitos nefastos que também existem destas novas ferramentas que nós temos de comunicação que são muito absorvedoras especialmente o 5G não é especialmente o 5G não o Facebook as redes sociais estou falando das redes sociais especificamente não é que são baseadas na atenção e a pessoa se não tiver noção de quando a sua atenção muda fica num poço de atenção e fica lá não é e deixa de ter a sua autonomia e essas técnicas de Mindfulness eu penso que a prática do Mindfulness será um dia como nós hoje em dia vemos o exercício tem que se comer bem tem que se dormir bem tem que se fazer exercício e tem que se treinar a mente e isso agora ainda não está completamente estabelecido mas penso que estamos perto e o que nos vai fazer pensar nisto mais um bocadinho se calhar é os desafios especialmente nos jovens nos adolescentes que estas plataformas de baseadas na atenção não é dos likes e dos shares estão a ter e portanto gostaria de deixar aqui e dos escutadores agora está a olhar para si e como momento vejo eu sei que agora está a utilizar mas eles andam sempre não é completamente focados num outro mundo e não aqui isso terá outro portanto esta informação ativadora eu gostaria agora de trazer também aqui para o professor Marcelo o que é que nos pode partilhar um pouquinho mais este tema é fantástico para ir aqui continuarmos há uma coisa que arrepio aí que eu gostava que expressasse um pouco melhor porque muitas vezes as pessoas até aprendem mas depois olha eu lembro-me disto e associo muito faço paralismo com as diferenças com os programas de respiração dos pais em pré-parto que aprendem mas depois como não é treinado quando chega o momento o corpo não assimilou portanto o cérebro não assimilou não tem uma programação diferente portanto sabe a ferramenta mas aquilo não foi integrado e foi uma das coisas que referiu aí a prática e o professor Francisco também a prática a prática de manhã à tarde à noite cada vez que sentirem que estão a oxidar como disse aí a doutora Marbrisa e o professor Mário Simões e agora gostaria como foi o convidado dos agentes ativos da sociedade e fazendo parte dos agentes ativos da sociedade mas o especialista nem internacional não só nos Estados Unidos também no Reino Unido no Brasil e em todo mundo e agora também não agora sobre o Mindfulness o que é que nos pode dizer professor nesta mensagem final por hoje a mensagem a nossa conversa e tudo que a gente falou a Mindfulness de compaixão da gratidão das memórias positivas a mensagem principal é que tudo isso já está dentro da gente já está ao nosso alcance então essas ferramentas são muito potentes são cada vez mais estudadas pela ciência pela neurociência e elas são muito acessíveis então como o professor Mário estava falando uma das principais ferramentas que a gente tem para treinar a atenção plena é a respiração enquanto a gente está vivo a gente está respirando a primeira coisa que a gente faz é respirar e a última é respirar então a gente fala brinca entre aspas que a gente está a uma respiração de Mindfulness então eu posso estar Mindfulness usando a próxima respiração então todas essas ferramentas estão ao nosso alcance e as pessoas que gostaram da ideia fica o convite para que elas testem a gente também brinca que não acreditem em nada do que a gente falou tentem fazer então podem usar podem usar a respiração tem muitos materiais na internet disponíveis quem quer se aprofundar tem os cursos mais estruturados que valem bastante a pena mas basicamente a gente tem que começar dar o primeiro passo e esse primeiro passo está muito próximo da gente está na próxima respiração exatamente mas é um passo mais consciente é uma respiração mais consciente e agora eu quero vos agradecer volto a repetir há pessoas que só chegaram agora portanto continuem a seguir os agentes ativos da sociedade em todos os canais estejam atentos porque em 2021 nós vão trazer muitas novidades muitos programas chegam a doutora Mar Brisa ela é a fada madrinha e mentora deste projeto que está a agregar investigadores no mundo inteiro o professor Mário Simões outro mentor gratidão o professor Francisco Esteves gratidão o professor Marcelo gratidão o professor Marcelo do Mar sigam-nos e agora vamos ficar com as notas finais e essa conexão amorosa da doutora Mar Brisa a palavra é sua doutora Mar Brisa Oliveira muito obrigada por esta conexão e por ter permitido esta terceira agora para nos contarmos as pessoas que se calhar nunca pensaram muito nisto bom é gratidão né pedir gratidão a todos né que estão aqui e eu queria terminar fazendo uma dobradinha né tipo assim o Marcelo começa com a respiração o Marcelo faz o Mindfulness aquela forma que se faz de três minutos né e quando terminar eu continuo com a mensagem final vamos fazer uma coisa assim bem uma dobradinha uma dobradinha né com o meu dinheiro e nós todos vamos ampliar e focar para toda a gente que está conectada agora ou para que no futuro vejam este vídeo muito obrigada então professor quando quiser legal então a gente vai fazer uma breve prática de Mindfulness que a gente chama de três passos que basicamente é uma conexão com o corpo e com a respiração para isso a gente pode dar uma ajustada no corpo né onde estivermos deixa um corpo um pouco mais equilibrado quem quiser a gente pode fechar os olhos ou deixá-los entreabertos de maneira relaxada sem precisar forçar a visão e a gente começa notando como estamos agora depois dessa nossa conversa notando se há alguma sensação física que nos chame a atenção talvez algum tom emocional algum sentimento ou mesmo algum ir e vir de pensamentos vamos fazendo uma breve checagem como estamos um breve check-in interno não há necessidade de mudar nada apenas tomar consciência notar e pouco a pouco a gente vai agora no segundo passo se conectando com a respiração podemos notar a respiração por meio dos movimentos no abdômen no peito todas as sensações do ar que vai entrando e saindo pelo corpo também não é necessário mudar a respiração apenas vamos nos conectando com a respiração da maneira que ela estiver agora por duas ou três respirações e agora no terceiro passo a partir da respiração a gente pode voltar a se conectar com todo o corpo notar todo o corpo novamente e eu passo para mais brisa ele é citado estando centrado na nossa respiração vamos respirar mais uma vez e agora focar no nosso coração e o nosso coração ele se ilumina de gratidão 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 pela vida gratidão por essa live gratidão pela Ana pelo Francisco pelo Marcelo gratidão gratidão pelo cacique gratidão por esse momento gratidão a todos os ouvintes e que nessa luminosidade cada luzinha do coração se una formando uma bola enorme luminosa de gratidão e essa bola luminosa de gratidão de amor de compaixão possa então inundar ao recipiente que você se encontra a sua rua o seu bairro a sua cidade o seu país o seu continente e essa luminosidade é agora também um momento de cura que vem de todas as florestas do planetinha terra e o planetinha terra está totalmente iluminado de gratidão de cura e de bênção e de esperança que o mundo melhor surge a partir do seu coração e no coração do planetinha terra gratidão espirem profundamente suavemente e lentamente abram os olhos um pouco mais a dizer sobre isto eu fico ali a palavra mas só tenho que saber o que eu faço gratidão profunda aos agentes da Universidade gratidão à doutora Marbrisa por ser mentora investigadora e por ser um ser atuante do amor e transformador uma fada que vai tocando os corações e fiz esta ponto com agora gratidão a todos estes investigadores e convido-vos mais uma vez a acompanhar o trabalho e os programas não só do professor Marcelo do Marvo no centro Mente Aberta no Brasil mas também todos os outros programas que vem pelos Estados Unidos Reino Unido e outros e também com os agentes partidos da felicidade e todos os programas que têm pedir apoio de qualidade é um ato de coragem é um ato de amor e gratidão e quanto a minha ter sempre muito obrigada 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 maravilhoso gratidão até a próxima